There's a many splendor there Vamos lá, vocês fizeram Big Bang Theory Ok, now you turn on the ignition and shift and drive Wait! Não, mas é porque eu já fiz aula de teatro É, e qual é a próxima série que você quer gravar agora na aula? Se puder escolher Stranger Things, Suits Just Say Stranger Things Hit the brakes, hit the brakes! Você já viu a gente fazer muita coisa, tá com a UAU há muitos anos Esperava um dia ver seu filho fazendo Friends, brincando com tanta desenvoltura assim Foi maravilhoso, eu tô muito feliz, muito orgulhosa dele É um bom ator? Maravilhoso Melhor do que você esperava Muito UAU Eu sei, parece mais alguma coisa Como é que tudo está em vermelho? Você vai ter algum tempo? Nós vamos ter algum tempo Ok, claro, vamos ter algum café Claro Onde? Sim, foi possível Sim, foi possível E aqui estamos com um lindo produto audiovisual Feito sem grande ensaio, mas trazendo a espontaneidade e as vivências reais de sala de aula O ponto alto dessa experiência É a oportunidade dos nossos alunos se verem na telona Não somente como alunos, mas como atores Mas saibam que todo o tempo dessa jornada em vídeo Será uma grande jornada também de aprendizagem entre os nossos pequenos e maiores Eles identificaram umas falas até de seus colegas e que também aprenderam ao longo desse tempo Eu agradeço a vocês, pais Porque sem vocês eu sei que esse projeto não aconteceria O apoio foi incondicional